Fala aí galerinha, tudo bom aqui? Fala aí Gabriel Fligno, vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o mundo das sombras E o mundo das sombras de hoje A gente vai Entrar aqui numa parada legal que aconteceu Eu tava conversando aqui com o brother Que é esse brother aqui Ele tava precisando daquela orbe de nível 10 de fogo que eu tinha E ele tinha um pacote da arma Aqui ó, bonitona E eu fui lá e troquei com ele E desta forma Agora a gente tem a arma do imperador sagrado Então vamos evoluí-la Aqui, pá, pá, pá Aqui Arma do imperador Vou dar uma encantada nela Vou usar isso aqui que eu tenho bastante E eu não preciso ficar trocando manguei Manguei Como diz o queridíssimo amiga Rashirama Vamos lá então Queria mandar até um salve aí pro Toco Que ele pediu Não tenho costume de fazer isso Mas como ele acabou fazendo um grande favor pra gente A gente na verdade fez um favor pro Cada um fez pro um Ele precisava de uma coisa E eu precisava de outra Ok? Então Um grande abraço aí Então obrigado mesmo Agora que a gente tem Essa pequena armítia Armítia que é bonitona Agora a gente vai dar uma moralzinha nela Porque ela tá precisando Então vamos aqui Alma unida Ó, tô aqui no caminho aqui de upar a imortal Tô só precisando de refinamento da alma da besta Acho que é isso o nome Dedo de Deus aqui A gente pegou isso aqui Agora a gente tem que Tentar arrumar a próxima Tá? Mas pra deixar guardada Até porque Arrumar os itens pra fazer fusão Vai ser uma coisa bem Bem embaçada De conseguir Mas a gente vai Tentar pegar aí Porque tem bastante evento ainda Pra fazer de Caçada diária Pra pegar Pacote gama 1 E E chave de gama 1 Então a gente vai correr atrás Dessa vibe Ok? Pro nosso sombrio Ficar cada vez mais sombrio E se você estiver gostando Do mundo das sombras Dessa nova série Do canal Por favor Deixem um like nesse vídeo Ok? Vamos tentar bater recordes De likes Nos vídeos do mundo Da sombra Será que a gente consegue 50 likes? Hum Seria muito legal Muito legal Que aí eu vou ficar sabendo Que vocês estão gostando Da série Assim como eu estou gostando De fazê-la Tá? A princípio eu fiquei Bastante incrédulo Por conta de Ser um personagem Totalmente free Porque são dois tabus Que eu estou quebrando aqui Tabus meus Um, jogar um personagem Extremamente free Totalmente free E sem ser bancado Tá? E outro A questão de você De estar jogando de ladino Que é uma classe Que particularmente eu detesto 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 Então por conta disso A gente está Nessa luta aí Desse personagem Agora a gente já chega Num patamar Onde Como eu falei A gente pegando Um personagem free Acho que um personagem free Mais forte Que eu já tive Tinha um cacá Em alguma coisinha E se a gente chegar A dois cacá Pode ter certeza Que a gente vai estar Mega feliz Mega feliz mesmo Tá ok? E assim a gente pegar A primeira Os nossos primeiros Dois cacá A gente fecha Essa primeira temporada E aí Eu já venho Já vou começar A gravar Mais pra frente Um pouquinho A segunda temporada Do mundo Das sombras Aí Pra gente Pra nossa próxima meta Ser 5 cacá Tá? Então vamos Tentar aproveitar Isso o máximo possível E a gente Já já Começar a fazer Uns PVP louco Pra ver qual é Chegamos a dois sóis Eu queria deixar Essa arma Com pelo menos Pelo menos Oito sóis Tá? Porém Isso acaba Indo um dinheiro Muito grande E eu preciso Desse gold Pra upar a asa Agora Que a gente vai começar A upar a asa Porque a gente Tá com muita pena divina Muita asa divina No baú Isso Ah Minha agonia Ter muita coisa De uma única coisa Que eu ainda Eu vou precisar No futuro Espero que seja Um futuro breve E E não poder usar Isso me agonia Então vou começar A ruxar a asa Pra Pra gente ter um pouquinho Mais assim De espaço Tá? Então vocês podem ver Que aqui na Na parte de atalho Vocês estão vendo ali A flor de luz Que foi do evento Da outra semana Eu acumulei Uma quantidade Maneira No inventário Até mesmo Pra seguir Em direção A relíquia superior Até porque Cada frutinha Dessa aí Tem a chance De vir Tem a chance De vir 40 magoei Então Vamos lá Né? Bom Deixa eu Abrir aqui Tem as almas unidas Aqui ainda Tem 27 mil Aqui ainda Então vamos Clicar aqui Pra ver se a gente Consegue chegar Pelo menos Aqui gravando O 3 sóis Tá? Porque a gente chega 3 sóis E depois eu deixo lá 8 sóis E mostro pra vocês Em outro vídeo Porque basicamente É só ficar clicando Sacou? E o sombrio Ele é um cara Muito reservado Sacou? Ele só tá deixando Ser gravado Porque é por uma boa causa Tá ligado? Ele quer Espalhar a história dele Dos confins Das sombras De onde ele saiu Então Vamos Esperar que Em breve A gente vai conseguir Toda a história Do sombrio Ok? Estamos chegando aqui A 3 sóis Pronto Chegamos Vamos dar uma equipada Aqui pra ver Como é que a gente fica Ó Deixa eu fechar Aqui que não tá indo Não Vamos lá Equipar Essa aqui Vai meter Equipa Pronto Equipou E vamos A nossa relíquia Tá quanto? Tá 13 Vou botar aqui Só de brinques Ela mais 15 Só pra gente ter uma ideia De como a gente fica Só de brinques Aqui E aqui Pronto E vamos aqui Agora vamos olhar Molecada 1.6kk 1.6kk De ataque Está muito forte Muito forte mesmo É um salto gigantesco Só por causa dessa arma Então Eu só tenho que agradecer mesmo Que a gente conseguiu No modo frisácio No modo frisão Chegar Nesse status Ok? Lembrando que a nossa meta É A nossa meta dessa primeira sessão Caso seja assim Essa primeira temporada É de 2kk Então Muito obrigado Por assistir até aqui Não esqueça de se inscrever no canal Deixa eu dar aquele like E compartilhar na rede social Valeu galerinha Partiu Fui